Bom dia pessoal, estamos aqui fazendo um vídeo, hoje nós vamos mostrar o torresmo que está pronto, que o meu mesmo está tirando, então pessoal, vamos lá ver o torresmo, tá? Olha o torresmo no tacho, eu estou filmando, eu sempre jogo sal para ele, pode jogar isso para o ramadinho um pouquinho, o torresmo, sal, o torresmo ficou bem amarelinho, torresmo, que maravilha aqui, depois em cima ponhamos no vinagre com sal, o meu está deixando separado ali, deixa eu mostrar, a gente está classificando os que tem carne, ele deixa separadinho, O torresmo é muito bom, tem bastante carne pelo meio, não é verdade? Está bem amarelinho, deixa eu mostrar, olha o pessoal, vocês que moram na cidade, que apreciam o resminho, porco caipira aí, enche os olhos de água, apreciam junto com nós, Olha só que maravilha! Posso ir aqui, né? Pode! Esse é o porco de ontem, o pessoal estava comentando lá o peso do porco, lá uns passaram por perto, passaram longe, viu pessoal, deu 170 quilos o porco, né Romer? Isso, 170 quilos. Está classificando isso para ele comer, olha, tem carne, olha, tem uns pedacinhos do torresmo com carne. Olha, vou jogar um solzinho aqui, olha, 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 olha o pessoal, o rabinho do porco ali, olha, olha o pessoal, o rabinho do porco ali, olha, olha o que ficou o rabinho, olha, bem douradinho. Está muito bom pessoal, experimentando um aqui para mim ver, está uma verdadeira delícia. Foi feito churiço ontem, não é Romer? Sim. Ficada a carne. Hoje estamos no arremate, feitando a banha e pronto, só degustar, né? Feitando. Verdade. Só degustar os... Olha, o rabinho está para você, meu amor. Está pura, carninha aí. Só está quente. Deixa ali esfriando para mim. Olha, passou. Deixou um pedaço com carne ali para comer. Essa vez está meio sofrido para comer, olha. Mas, logo já melhora, né, vida? Já sabe. Olha, pessoal, aqui tem o... O Felipe fez um... Como é que se diz? Um... Toicinho. Toicinho defumado isso aqui, olha. Para comer com revirada de feijão. Ele pegou esse toicinho aqui, cortou ele, olha. Esquadradinho assim, até chegar no couro. E daí passou sal com alho e está defumando aqui em cima do fogo, olha. Para comer com revirada de feijão. Para comer com revirada. Dá para o resmo reviria, pessoal. E aí, joga um pouquinho de sal por cima, vai tirando e vai pôr no... Para não estragar os torresmos, né, Valmir? Vamos ver. O Valmir fica com a traseira sempre na frente da câmera. A gente vai para um lado e ele vem com a bunda para o outro para frente. Olha, pessoal. Que maravilha. Cala ele de novo. Cala ele de novo. Virou o traseiro para... Aqui, olha. Pega aí, deixa no chão aqui daí. Está quase terminando de tirar? Já terminei, na verdade. Então, eu vou lá mostrar só o churisca que ele está assando lá. E a costela de porco. Mostra a banha para o pessoal. Olha que a cultura vai ficar. Está com quantos baldes de banho aí, Vitor? Vai dar uns 40 quilos de banho. Olha, pessoal. Olha, um banho aqui, olha. Uns 40 quilos de banho? Dá. Mais de três anos. Olha, está terminando de tirar os torresmos ali, pessoal. Daí, depois ele vai pôr nos baldes. Depois nós mostramos para vocês, tá? Quantinho que deu de... De banho. Contamos para vocês quantinho que deu de banho, tá? De certeza, 40 quilos, dá. 40 quilos seria o quê? Dois baldes? Dois baldes e 20 quilos lá. Aqueles grandes lá de... É, está lá longe. Aí, gente. Fica o que está acontecendo. Então tá. Então, olha pessoal. Aqui, eles põem o vinagrinho de tinta que tem aqui. Gostou mesmo? Manda aí. E se volta aqui para os guarda-bães, né? Hum? Para aspanharem mais. Para aspanharem mais. Um pouco assim, né? Uhum. E o grosso me tem. Aí. Eu já volto aí, Vitor. Valeu. Só mostrar para a Cris lá. O pessoal, a Cris está... Açando carne, não é? Então... O pessoal, nós ponhamos saco de plástico na... Na soror para... Por causa que achamos que ia da geada ontem, que estava muito fria, mas não deu. Ó, Cris. Vou mostrar a tua carne, ó. Está assando aí, ó. Está assando uma costela de porco. E o chouriça. Chouriça. Os pedacinhos que sobraram do chouriço. Os pedacinhos que sobraram que nós comimos ontem, ó. Pessoal. Chouriço, ó. Vem. Deixa eu... Dar um zoom na câmera para... Ó. Ó, pessoal. Está bem torradinho. Delícia, ó. O chouriço. E a costela? A costela não tem como tirar. A costela, não. Porque ela é muito pesada. Olha só a costela, ó. Está assando, ó. Ela é muito pesada, gente, ó. Olha que eu fui virar ela. Ela está tão macia que estava você soltando de que eu por outro espeto. Então, tá. Então, é isso aí, vamos. Lá, eu já vou encerrar. Lá, pessoal, que está muito frio. Estava bastante fria. E dá a impressão até que ia dar neve, né? Tão frio que estava. Mas, graças a Deus que não apanhou. Quis apanhar uns torresinhos em cima, não põe ele. Não, mas eu achei que você gosta de comer com carne, sem vinagre, tá lá, ó. É, eu já não sou muito do vinagre de tinta. Olha, pessoal, ele está apanhando o vinagre de tinta ali, ó. Hum, bem mole, torresmo no vinagre de tinta e com sal. Manda ver. Manda ver. Eu não sou muito fã, pessoal, mas eu... Encontro esse pimento. Meu Deus, o pimento ficou muito lindo. Ficou no ponto, sabia? Ó, coisa mais linda, bem amarelinha aí, ó. Hum, hum. Não ficou que trouxe um queimado. Ficou bom, né? Ó, pessoal, tô... Torresco no ponto aqui, ó. Hum. Vocês verem. Prontar, pessoal. Era isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Se inscreva no nosso canal, comente lá. E até o próximo vídeo, tá? Um abraço a todo mundo, tá? Então... Romero, diga. Tchau, pessoal. Um abraço. Tá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Obrigado.